No gol, a saída do Fábio Noronha e o corte feito na chegada do Fábio Moraes, junto com o Fabiano. Veja a dupla, também o Márcio com a camisa número 3, é o cruzamento fechado, o toque, passa muito perto do gol. Tiro de meta para a equipe do Flamengo, de novo o lance pra você. Veja a disputa ali no alto, Arilson recebe aqui pela esquerda, já volta na frente, Paulo Roberto, cruzamento pra trás, a bola ajeitada, ouve se sai o chute. Aí no Inter 3, da marcação, Luiz Gustavo prendeu bastante, não conseguiu a finalização. O Gamarra vai pra área, também o Márcio, Paulo Roberto, sai o goleiro, faz o primeiro corte, insiste o time do Internacional. Aí o Fabiano, novo cruzamento, Anderson recupera, esse é o Fernando. Veja a marcação, dois jogadores, Fabiano recebeu, pé direito, cruzamento pra trás, e o chute longe do gol. Os times não tem espaço pra finalizar. A autorização, vai pintar a bola na área. Veio cruzamento, vem fechado. A defesa, soltou a bola de novo, Fábio Noronha. Não falha nada mais, né? Estava parado o jogo. São cinco jogadores na barreira. Romélio fica na frente da bola, autorização, saiu a batida, pegou na barreira. Voltou pro Fabiano. Tenta o chute, direto pro gol. O André faz a defesa. Fica na sobra, a Thirson. Faz a jogada pelo meio. Evandro passou, Romário, toque, Melio. A batida forte, a defesa do André. Olha, não esqueci da que a Copa do Ceará tem informações a respeito da Regiane, né? Aí o cruzamento, toque! Passa muito perto. Praticamente a seleção paraguaia tá no Brasil, né? Aí Varola, Arce, Gamarra, Estrou. Olha o Romário, a chance, a batida! Despesarça de André. Nélio, toque de bola. Devolveu pra ele Romário. Nélio bateu! É bem alto! Tá ali Romário, no detalhe pra você. A chance. Partiu Romário. A batida! Gol do Flamengo! Torcedor se irrita mais ainda, se levanta. Opa! Olha aí! O torcedor agrediu, agrediu a... Olha aí! O torcedor acaba de agredir o juiz, olha lá! Invasão, a gente tá acompanhando, o assistente entra ali. Já é segundo torcedor. É segundo torcedor, mas sendo retirado de campo. Tava indo tudo bem. Dando tudo certo, os policiais. Também no gramado. Os gols que o Inter não fez. As jogadas que ele não completou. Pode completar agora. Aí o Paulo Diniz, o cruzamento, olha a chance! É o pênalti! Marca, pênalti, Sidraque Marinho foi empurrado, o jogador na área. Vamos acompanhar de novo. Paulo Diniz, o cruzamento, a subida pro toque. Arilson toma distância. Ele, o goleiro. Partiu a batida! Maracanã, pra você, Flamengo Internacional. Arilson, sai da marcação, o Júnior Baiano. Fábio Moraes chega atropelando. Obrigado. É expulso. Ele já tinha o cartão amarelo. Ele já tinha reclamado. Já tinha discutido com o Sidraque. Agora foi pro chão. Ele já tinha o amarelo. A gente ficou na expectativa. Ele ganhou o cartão amarelo aos 38 minutos. E agora ganha mais um amarelo por reclamação. E, consequentemente, o cartão vermelho está expulso. Arilson. Não se dá pra ouvir o Arilson. Isso é palhaçado da CBS. Ele disse que era Flamengo. Ele disse não, mas a gente sabe que ele já pediu o caminho do Edmundo. Então foi o amenguista do Edmundo, a gente sabe. Aí o Internacional, Paulo Diniz. Atira o som na marcação. Melhor, Paulo Diniz, pé esquerdo, cruzamento. Fábio Louronha dá um papo, é escanteio pro Internacional. Ele tá saindo protegido pela polícia, Prieto. Estamos acompanhando. Mas a coisa tá meio feia pra ele, viu? Tem muito repórter aqui, inclusive, da Carla, que ia dar um... ...improforada nele. A coisa tá feia aqui, a pressão em cima dele, viu, meu amigo? É, é lamentável. Que isso, rapaz. Os companheiros da imprensa tentem agredir ou ouvir, né, o Sidraque Marinho. Você acompanhou de perto, né, senhor? Eu vou...